Obrigada, Senhor, por este presente. Que Deus abençoe a vida da cabeleireira Thais Pimentel. Novo visual, antes e depois. Os cabelos ficaram lindos. Reconstrução capilar. No dia 23 de novembro de 2022. Te agradeço, Senhor, por esta benção. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Minuto depois do falecimento da minha querida e professora, Deus me deu este presente. O Senhor sempre está conosco. Salmos 37, 4 a 7. Que Deus abençoe a vida da cabeleireira Thais Pimentel. Amei. A lavagem do cabelo. Depois ficou meia hora antes e depois ela deu a escova. Ficou lindo. Como eu gosto de tirar selfie, né? Fotos, tirei várias. Obrigada, Senhor. Fui.